Com o K cantando pra gente. É no YouTube Space, fica aqui no Museu da Manhã, bem do ladinho. E eu tô muito senhoso, porque eu tô indo como fã e como youtuber pra festejar esse momento. Eu já estive lá na casa, é muito foda, é muito lindo lá dentro. Mas quando eu fui, foi em época de negócio da coca, que foi muito legal. Comprei um chaveiro, porque eu queria sair com uma bolsa. Comprei um chaveiro, porque um chinelo tava R$60,00, né, da R$60,00 do chinelo. E eu tava um pouco duro, aí eu falei assim, vou comprar só um chaveiro. Pra sair com o quê? Com uma bolsinha, porque é feio, sai de uma loja tão coisa sem nada. E aí eu comprei um chaveiro e saí maravilhoso de lá, me sentindo o tal. R$15,00 o chaveiro. Mas é isso que importa, isso importa existir como todos. Geral de bolsa, sai de bolsa também. Ah, eu vou mostrar pra vocês o local, tem gente que não é do Rio, não deve saber como é que é. Mas aqui é lindo demais, peraí. Gente, Museu da Manhã, pra quem não conhece, minha filha, minha câmera. Lá fica o museu, se você não é do Rio, está vendo vídeo. É esse o lugar. E o espaço mesmo fica mais aqui na frente. Lá dentro eu vou mostrar pra vocês cenas. Oi, linda! Solteira, casada, como é que é? Gente, já vai ter show da diva, cara. Dona da porra toda, dona da mulher que não segue critérios, não tem rótulos, porra nenhuma. Eu tô muito ansioso. Eu vou surtar lá dentro. Vou, vou sim. Bom, tem gente pra caralho lá. Eu já tô vendo daqui. Bastante gente. Mas eu sou youtuber, né, credenciada. Eu não vou ficar na fila. Mentira, vou sim. Gente, e olha o que botaram pra minha chegada, meninas. Eu tô um nojo mesmo. Um droner. Um droner muito foda. É pra mim isso, com certeza. Tchau, droner. Ah, é uma filmagem que tá rolando aqui, ó. Fotosócio é bonita mesmo, que tá desfavorecendo. E recabei de chegar dentro do evento, tá bem foda. Tá lindo, como sempre aqui dentro. Aqui dentro ele é sempre lindo, sempre lindo. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Pera aí. Segura. E o melhor de tudo, a parte que eu tô... Caminhando na minha cara. Ah, tem comida pra nós. Tá aqui atrás, vocês estão vendo. Tem a muvuca de gente aqui atrás. Eu vou lá mostrar pra vocês também. Tem comida! Eu amo esse lugar. Gente, outra coisa incrível, que eu acabei de perceber que eu não sabia que eu tinha direito, é a Heineken. Heineken aqui é liberada. É só eu dar, ó. O cobre beber. Não bebo Heineken. É mais aqui, ó. Quem é que eu trouxe comigo? Tá se fazendo na Heineken. Se joga. Se joga pra ver daqui a esse dia é nosso. Com K. Outra coisa importante, pô. É só Heineken que tem aqui, ó. Coca, patrocinadora, dona do universo. Obrigado pelo pico aqui, cara. Sente Heineken ver meu nome. Gente, tem pizza. Tem pizza aqui, cara. Tem pizza! Olha lá, Heineken. Filma Heineken. Tá vindo a Heineken. Pega a minha Heineken. Pega o copo. Pega o Aranás, tem. Pega o Aranás, tem. Pega o aranás. Pega o Aranás. Pega o Aranás. Pode achar praça. Sou ter que se roubar uma ameaça. É a temporada de praça. Essa cara oculta, toda a dor da lá E próprio nariz e tudo toco lá Toda a vida tem pra me imitar Assume toda e a minha lá Você não consegue evitar Você não consegue me rotuar Pra você lutar, precisa se topar Ninguém tem ninguém pode te poderar Pra se aproximar, pra se apropriar Quer falar de superação? Muito pra ser, sou a própria Um milhão, um milhão Hoje não sei copiar Quem me confiar Eu não vou fugir, quem me rotular Hoje não sei copiar Hoje não sei copiar Se eu me comparar, eu não vou fugir Quem me rotular Hoje não sei copiar Hoje não sei copiar Mira muito bem enquanto você tenta Enquanto mamacita fala, vagabundo acerta Mamacita fala, vagabundo acerta Depois fala muito, cada dia, na fingida Vai ter triste mistura Você vai ver se vem Já quer pra tombar Tombeiro Já quer pra tombar Tombeiro É o poder, aceita porque dói menos De longe falam alto, mas de perto Tão pequenos, já falam do próprio veneno Tão enchendo Se a cara tá saindo Se a cara tá saindo Mesmo a gente se quiser É o poder Você é meu, você é meu, você é meu, você é meu, você é meu. Quando é que você tá com o seu corpo, nessa resposta eu assumo. Você continue e pede mais que eu abuso, eu te já amanhecer eu assumo. Se esmolta, temer e não tem a usar, temer na porta. Já fico arrependida, seca, desacredita de fria Desse jeito Deus a mina, quero ser bem atendida O que me anime é a minha idade na lamina A malícia não tá saindo enquanto eu tenho uma satira Me lã, me lã Me lã Tenho bem, 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 sabe Atenção do apetado, falar de uma coisa, vingar do outro lado Se o tempo é rei, vamos ser além do que já passei Tô lá do universo Ainda a gente feliz, com vergonha da beleza natural É dar mais uma bendita O que tiver que ser magra, santa, todas somos a nossa e poder Asta, chega, bora, levanta a cabeça e vê Vem cá, viva, se tá o que quiser, você pode ser Nesse mundo poucas coisas são certas, amor só te mate A vida que se leva, isso para o norte, a Ásia, a América Sei raro, o amor que tiver Seja o que tiver que ser Seja o que quiser ser Me satisfaz, o que não me derruba, me dá por usar Olay, 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 olay Muitos falam, ninguém ouve Olay, 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 olay Olha o peso que isso trouxe Tudo que ficou pra trás Não se faz presente, não me serve mais A senhora tá muito louca Vou pirar nessa pista cheia Cerveja tá bem gelada Os bairros de ensinada Hoje quando eu cheguei na volta Já era triste a madrugada Estão fazendo o salto que eu me ensaio Estava enganada na casa Por que você não olha pra minha Nem beija minha boca Ou tira minha roupa Por que você não faz nem assim Vou botar a mão pra se me limpar Eu tô ficando doida A partida tá louca Quero beijar tu boca A gente tá na folha Tudo assim Valeu, muito obrigado Beijo, queria cantar mais pra cantar Gente, o show acabou Foi incrível Karol Conká como sempre Maravilhosa Um show incrível Com gente incrível Tinha tanta gente empoderada lá dentro Tava assim ó Eu tava olhando e tava pensando Meu Deus, quanta mulher linda Dreads, vários cabelos voando pra E isso foi o show, foi incrível Eu tô muito feliz Tô muito feliz Não se não tá assistindo no canal Se inscreve que vai ter mais vlogs Que gente é legal Youtube, obrigado pelo espaço Obrigado pelo convite Beijo Original sem cópia Sem me comparar Eu não vou mudar Nem me rotular Original sem cópia Original sem cópia Sem me comparar Eu não vou mudar Nem me rotular Original sem cópia Mais um que passa Só mais um que passa Tem que ter habilidade na caça Tua vontade levantando a taça Fique ligeiro Sempre tem quem passa Achou que eu ia desistir Vai ter que engolir Pois eu não cheguei